...de falar. Quantas vezes estão nos entrevistados? A Leve também teve a mandar um quadro desse. ... nos entrevistaram, fotografiam, filmaram... Aqui já estamos todos os dias nos filmaram. Não está a ver a solução? Os outros foram. Nós estamos aqui. Criança que vem com 12 anos, 13 anos já tem filho. E vamos viver aqui quanto? Mas desculpa, pessoal. Estão aqui desde 2000? Como é que chama esse bairro, meu amor? Essa é a Bamba 2. A Bamba 1 já foi. A Bamba 2? Essa é a Bamba 2. O que aconteceu com vocês então aqui? O que aconteceu com a Bamba 2? A Bamba 2 o país já nos partiram. Já estamos passando a falar isso. O próprio governo já sabe, não tem mais palavras para falar. Os partiram quando? Já falei que nos partiram. Nos primeiros partiram em 2004. Até 2005. Em 2005 nos tiraram e nos meteram na estrada. O que vos pôs na estrada? Eles que me partiram. Dizem que não podem viver aqui. Fomos na estrada. O que vos partiu, Afinal? O governo. O governo, pai. É quem é mais? Estava a polícia aí. Estão a vir a polícia aí. A nos vadir, a nos achar para levarem. Que vocês não podem ficar aqui. E desde 2005, então, aqui nessa situação? Sim. Não dizem nada se vamos pôr no Brasil. Ah, pai. Aqui nós estamos vendo. Estamos vendo só a dizer que vamos sair, vamos sair. Já não está a ver solução. Sair, sair para ir aonde? Não soubemos. Também não soubemos, pai. Só estão a falar que vamos sair, mas não soubemos, sei, vamos aonde. Só nos meter na lua, na rancor aí da água, só nos meter na mata. Ninguém sabe, papai. Mas aqui vocês estão bem? Nós estamos bem. O pai já viu, já, andou casa em casa para ver as condições das pessoas que estão a viver. Aqui não estamos bem, paludismo não para, pai. Aqui ninguém está bem. Aqui é mês se quebramos, ele é morrer. Aqui, chuva, quando chove, as pessoas estão nadando em cima da água. Cochão compra hoje, amanhã está na lagoa. Vamos dizer que está a viver bem. Mano, por favor, não faça isso. Vamos viver com sofrimento. Mosquito é mosquito aqui. Quando chove aqui ninguém dorme, é mosquito. A criança não fica... Você nasceu hoje, não tem sido para se proteger a criança. Depois de uma semana que tem que apanhar a doença, tem que correr no seu hospital. O hospital é próximo? É distante. Vai na Maria Pia, vai aonde? Aqui, estou aqui na Maria Pia. Quanto é gasto de táxi para chegar na Maria Pia? Por aí, revorto uns mil e quinhentos, dois mil. Vias curtas. É, vias curtas. E vias não curtas? É, não curtas. Chega até na vila e volta. No Marapia não chega. Não chega. A escola para as crianças não tem aqui? Não temos escola. Nós não temos escola aqui. E tem que ficar cá? Não temos escola. O nosso filho está a sustentar, está a aprender qualquer coisa. É aquele orgulho que a mãe tem que desarrascar para recorrer noutras escolas particulares. Para a criança não ficar só, não saber ler e não saber escrever. Senão não temos escola aqui. Onde vos partiram? O Laguna tem que ir? Onde vos partiram? Onde está a escola? Não está vendo essas casas que estão aí? Está vendo esses armazéns aí. Tem empresa aí. A família armazém? Armazém, sim. Meteu armazém. Você vê se está escrito o quê, isso aqui. É por essa rua. É da rua. Esse bairro daqui, desse lado, é tudo lá. A mamãe costuma ir comprar lá, fazer comprar nesse saco mais aí. Opa, os que têm dinheiro vão. Nós, nós temos dinheiro, esperamos o Lambula de 50. Os que vão, os que têm carro, que têm, essas que vivem nas vivendas. Nós esperamos o Lambula que passa na Zunga. De 50 quantas para sustentar o filho. Deu 400, ajuda a povo. E mais rama aí, esses que estão metendo rama, que estão nos sustentando. Senão, mesmo aí, ninguém vai lá. Nem temos dinheiro para ir aí, pai. O descontão. Mas pelo menos aqui ninguém está vos ameaçando, mas que vocês vão sair. Estava sempre aquela promessa. Até que vamos pegar, vamos eu assim para casa, o ano nos partiram ainda. Era fresquinho, tinha uns 30 e tal ano aí. Mas agora já estou partindo nos 40 e tal, já estou ficando bom. Muito tempo. A minha filha tinha 8 anos, agora já é mãe, já tem filho. Já sou avô. Já sou avô. O outro que tinha 3 anos, já tem lixo. 11, 12. Está vendo? É complicado. É complicado. E assim, agora é o dia que vão usar a casa. Com quantos anos, você tentaram? Até quando viram já os do Kambamba 1 saíram, a noite já o coração na mão, aí também vamos sair. Vamos sair de onde então? Mamba então, que saíram daqui, são do Kambamba 2? Kambamba 1. O Kambamba 2 saíram daqui, nem os Kambamba 2 saíram daqui. O Kambamba 2 saíram daqui, nem os Kambamba 2. Você veio outro, você está falando aqui. E foram onde, o Kambamba 2? Foram no Zangu 4. Kambamba 1. Estávamos lá no Zangu 4? Sim. Já foram lá para as casas? Nem que foram atrás do mundo, se não estarem. É uma honra. Todos já foram. Vocês já foram visitar as casas lá do Zangu 4? Não, nem, se pá. Alguns já foram. É pá, nem a gente, por acaso, nunca sabe. Esses Kambamba, esses que do Zangu 4, ninguém foi lá ver. E foram lá, só ficaram. É só do Kambamba 1. Próximo. Uma vida complicada. Nós estamos vivendo uma vida complicada, até nossos filhos mesmo, se há uns que aprenderem mesmo o abecedário, ou escreverem, é Deus seu mesmo que está conosco. Senão, ninguém podia saber ler e escrever. Os hospitais também são muito distantes. A pessoa tem que saber, mesmo se a noite o Tófilo apanhou para o ludismo, você tem que orar só a Deus, que essa febre é o que Deus tem que calumar, para amanhã ir e correr no seu hospital. Senão, não estamos mal aqui onde estamos. É o governo que nunca pensa em dizer que vamos tirar já o bairro. Por menos a pessoa para tirar só o sofrimento de casa, mesmo se a pessoa diz que não tem nada para comer, que importante é casa. Depois está a ver a chuva. Sim, a chuva está a vir aí. Nós que estamos a ajudar aqui a Jimbou, aí essas Kizunga, Lambula de 50 são dois. Você aí compra já de quatro, ferve aí, faz qualquer coisa. Senão, aí nós não estamos conseguindo ir aí comprar as comidas dos brancos. São as comidas dos brancos. Nós somos negros aqui, conforme estamos a viver. Aí só vai lá os brancos. E nos hospitais, como é que é? Receita, com medicamento e tudo, né? Aí a receita mesmo, o comprimido, você própria que tem que comprar. E você atende bem lá nos hospitais? Se você, você, mãe, aí nos hospitais, eu quero te esperar mesmo. Espera aí, espera aí, espera aí, até que o Deus atendere, que entre no coração do doutor e para te chamarem. Se Deus não entrar no coração do doutor... Ah, as coisas ficam assim. Você é um pobre. Quando receitarem os medicamentos, você tem que voltar em casa. Você é pobre e rico. Vender aquela fupa que está lá dentro e comprar os medicamentos. Há branco, negro. Há negro. Estamos, nós, pobre. Mas nós somos pobre e rico. Enquanto que Deus te deu sua vida, está a respirar, é só que nós falamos. Mas na sociedade, nós não estamos. Nós estamos na sociedade. Há uma monte de petróleo, há uma monte de diamante. Isso nós estamos escutando. Epa, isso que sabe, é isso. São nós que estão vivendo nessas casas. Enquanto que nós estamos na chapa, ninguém sabe. Só sabemos que temos jimbão aqui. Nós aqui, até nesse bairro, já somos como os melhores refugiados de Luanda. Não, viste? Sim. Somos nós, os melhores locados. Por que? Porque nós não temos o direito de construir a terra. Ah, é, Diego, tem donos. Aqui o dono não manda, ninguém constrói. Os donos são esses que mandam, os donos da terra. Os donos da terra? Sim. Por que os donos da terra, então? O presidente. O presidente, se não dá a ordem aqui, ninguém constrói. Está mal. Está mal.